Foi na quinta-feira santa, a instituição da Eucaristia, no gesto do lavapés, muita humildade existia. O caminho do Calvário, ele próprio já sabia morrer e ser crucificado para ser ressuscitado após o terceiro dia. A paixão e morte de Cristo fez sombra e escuridão para trazer a nova vida com a sua ressurreição. Que este gesto de amor nos traga grande lição em Cristo. É que eu me apego, pois não quero ser mais um prego a atravessar a sua mão. E cumpriu-se as escrituras, que a lei sagrada traduz. Morrer e ser crucificado no lenho que virou cruz para salvar a humanidade. Sacrificou-se então Jesus, mas ressuscitou e está vivo. E este é o grande motivo do caminho, verdade e luz. Por que ele vive, eu posso crer no amanhã. A Páscoa que quer significar passagem. Passagem para dias melhores. Que possamos, claro, sair da sombra e da escuridão da noite para o clarão de um novo dia que amanhece. E assim, viver feliz e em paz com o Cristo ressuscitado que caminha ao nosso lado. Uma feliz e abençoada Páscoa a você e a toda a sua família. Aquele forte abraço porque ele vive, sim, eu posso crer, no amanhã.